Gente, queria falar com vocês hoje sobre a vantagem da teleconsulta. Essa semana eu tive dois pacientes específicos, que eram pacientes cirúrgicos, um paciente de Portugal, que já utilizou a teleconsulta para quê? Para fazer uma avaliação e entender sobre as técnicas cirúrgicas, já passou com um proctologista lá em Portugal, que identificou o problema, passou todos os relatórios, exames, e fez essa consulta para poder saber quais exames ele precisaria fazer a mais para poder providenciar o tratamento dele aqui no Brasil. Então, eu já passei para ele toda a solicitação de exames, e assim que ele chegar ao Brasil, já dá um andamento mais rápido no agendamento dos exames e o tratamento cirúrgico, porque a estadia dele no Brasil vai ser muito curta, então essa é uma vantagem. O outro caso, um paciente de Maceió, que me procurou para fazer o tratamento de fissulanal complexa com laser, então ele já fez a classificação com exames lá em Maceió, enviou uma foto da região perenal para poder estar avaliando, expliquei para ele sobre as tecnologias e vamos planejar essa cirurgia para ele. O que acontece é que dois dias antes também, ele passa no consultório, eu faço uma avaliação presencial, confirmo todas essas informações, essa análise que foi feita por teleconsulta, e aí sim, tudo certo, seguimos o planejamento e concluímos o tratamento cirúrgico. Então, através da teleconsulta, os pacientes conseguem fazer uma estadia aqui em São Paulo mais encurtada. Então, a gente acelera bastante esse processo de tratamento e atendimento dos pacientes, porque às vezes uma simples teleconsulta faz com que a gente consiga explicar várias dúvidas dos pacientes sem mesmo eles terem que vir para São Paulo, passar por essa avaliação presencial inicialmente, tirar todas as dúvidas. Então, ele estando certos de que o tratamento proposto é um tratamento mais coerente para ele, ele vem em consulta, finalizamos toda essa avaliação presencial e seguimos com o tratamento cirúrgico. Então, essa é a grande vantagem da teleconsulta. Gente, queria falar com vocês hoje sobre a vantagem da...